O Governador secretou estado de emergência. Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui ao episódio número 2 do Last of Us. Ficámos no episódio número 1 com a morte da pequena Sarah, infelizmente. Agora estamos aqui à espera, após estas belas intrositas. Muito emoção. Os Pirulampos, o Pirulampo Mágico. Para o Pirulampo Mágico. Acreditem no Pirulampo Mágico. Ora bem, Verão. Ok, cá estamos nós. 20 anos mais tarde. Passou-se um belo tempo. Temos barba branca, cabelo branco. Calma, pá. Onde é que sabem bater a porta? Olá. Então. Vamos ter festa? Vamos chegar sem service. Estás em casa, não? Não quero nada. Está em casa esta gacha. Tenho notícias interessantes para ti. Onde é que estiveste esse? Onde é que estiveste esse? No distrito oeste. Então, nós tínhamos uma entrega. Nós. Nós tínhamos uma entrega. Já. Mas tu querias ficar sozinho, lembras-te? Bem, deixa-me adivinhar. O negócio correu mal e o cliente fugiu com os comprimidos. Será que acertei? O negócio correu sem problemas. Temos chanhas de racionamento para alguns meses. Foi fácil. Queres explicar o que foi isso? Eu já estava a voltar para aqui, quando fui atacada por dois palhaços, ok? Conseguiram acertar-me, sim, mas... Conseguiram acertar-me, sim, mas... Ouveu-se a feio-me? Basta na tromba. Dá-me isso. Esses palhacinas estão vivos. Foram-te à fuça. É, não deve-se um ping-pong. Pelo menos descobriste quem eram? Sim, era um José Ninguém. Não interessa. O que interessa é que foi o cabrão do Robert que os mandou. O nosso Robert. Ele sabe quem anda atrás dele. E pensa que nos vai apanhar primeiro. Aquele filho da mãe é esperto. Não. Não é esperto o suficiente. Eu sei onde está escondido. Isso querias tu. Num armazém na zona 5. Mas não sei por quanto tempo. Ok. Bem, eu estou pronto agora. Por mim é na boa. Muito bem. Vamos lá ver com quem que viemos. Se é com ela, se é com ele. Ok, então... Somos então o pai da Sarah. O pai da Sarah é um dos papéis esta manhã. Ah, fui selecionada para trabalhar lá fora. Ah, o pai da Sarah é um dos papéis esta manhã. Espera, está que vais para o estrangeiro. Chama-la. Não esqueça de dividir-me. Ora... Muito bem. Cheguei a Caramela. Está, está bonito. Em questão de desgobar do jogo, está muito parecido com o Hitman 47. A jogabilidade é muito ao género do Hitman. Pelo menos o que eu estou a perceber de momento. Devem ter pouco outra vez. Ora, deixa lá ver. Já dá para dar uma correrita. Então, estás boa? Ainda maluca. Então, pá. Se assim. Ai, uma canária. Fala com este caramela. Estás bom? Então. Opa. Estás maluco? Fala já daqui. Jesus. E aí, brother. Como é que é? Ó, Nikes. Estás maluco? Fala já daqui. Vá, depois continuar aqui isso aqui com a Caramela. Parece que há mais pessoas infectadas. Estão para lá. E a vida que há mais pessoas assim, Ascoa. As pessoas ficam esperadas. Onde está o lugar? Não antes. Apanharam-me a usar sanhas de racionamento falsas. Se fuma assim... Não se fuma nada! Caretas! Estas caretas pá! Uma poça d'água! Vou talvez pisar por aqui Então maluco, como é que é? Está-se bem? Está aí! Peace! Dia de folga! Vamos visitar-me! É isso! Folguinha! Uau! Pirilampos! Pirilampo mágico pá! Ok! É até isso, chavala! Rasparto os pirilampos pá! 5 está encerrado até novo! Arranca como se não houvesse amanhã! Vá para lá! Estamos a sair! Bora! Então! Agora vamos para o apartamento dela e tal! Bebemos um vinhoinho! Vê-se de curas, está bem? Não! Está bem! Muito bem! Ele está a ensinar então como utilizar o kit médico! Cá está! E vamos meter então a ligadura no nosso braço! Está feito! Vamos encerrar os postos de controladores! Vamos ter de dar a volta por fora! Por fora do muro! Ou então, deixamos o Robert fugir? Pois é! Que piado! Nunca na vida! Esse Robert! Esse malandro! Como é que está o Tunel Leste? Está limpo! Usei-o agora! Sem patrulhas! Onde é que vocês vão? Vamos visitar o Robert! Vocês também! Quem mais está procurando? O Tunel Limpa! Ah! A Marlene! Andou a fazer perguntas! Quero encontrá-lo! A Marlene? O que é que os Pirilampos queriam? A Marlene, pá! O que é que os Pirilampos queriam? A Marlene, pá! O que é que ela me disse? A Marlene, pá! Não sei onde está escondido! Muito bem! Ei! Não arranje xarilhos! Está bem? Os militares vão... Marlene, menino! Vemos por aí! Cia! A Marlene à procura do Robert? O que é que achas disto? Não me agrada! Não me agrada nada! Não me agrada nada! Bora lá! Os Pirilampos encontram-me, pá! Isto fica tudo caro-comido! Quem é que está assim? É aqui! O que está maluco? Olá, Marlene! Está tudo bem? Vai haver merda! Está tudo aqui! Tens de estar calmo! Não há sinais limitares ou infectados! Nada! Está difícil! Não há pá de zombis! Não? Tens visto Walking Dead? Não! Não percas! Já sabes! Quarta temporada! Sim senhora! Sim senhora! Da cá vá! Opa! Puxa! Ai! Lá se vai a garrafa! Ai! Isto está pesado! Está! 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 Estar mais forçado! Tenham todos cuidado lá fora! Tem um branquinho aqui na parede! Escondido! Vá lá! Ok! Isto não sei nada! Está muito escuro! Deveiam ter cuidado com o que deitam para aqui! Ok! Então! Fez-se luz! Onde é que ela foi? Deixa a bola! Ah! Calma! Opa! Espaço de corrida em jogging! Opa! Muito bem! Isso mesmo! As nossas mochilas ainda estão aqui! Temos aqui qualquer coisa para apanhar! Temos mochilas já! Ah! Olha para isto! Ai! Um homem me parece um... Um clínico de vista para isto! Tem muitas balas sem acertar sempre! Boa dica! R2 para... Oi! Ok, Texas! Ajuda-me a subir! Já! Não vá fazer um tiro na boca! Olha aí! Já está! Vê chavala! Oh! Estão a ouvir? É lanterna! Ok! Queres que eu te ajude a subir chavala? Eu ajudo! Então vai lá! Carrega-me o espetão e tal! Anda lá! Vai! Opa! Bora lá! Ui! Pesadinha! Uma mãozinha não há? Anda! Quase! Quase! A mulher é forte! Pá! Isto! Uma mulher com um M grande! Temos mais! Vai! Deixa eu abrir isto! Pira-te lá! Agarra-la que vai a minha vez! Ai! Uma porta no chão! Onde é que eu não tenho? Isso é uma pergunta com rasteira? Isso é uma pergunta com rasteira! Exit! O que é isto? Pá! Há algum tempo que não vinha aqui! Maluca! Então! Parece um encontro! Bem! Eu até sou romântico! Pois o teu encanto! Ui! 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 Sorry! Tudo cheio da relva! Pá! Ninguém guarda isto! Onde é que está a escada? Tem de estar algures por aqui! Tem de estar algures por aqui! Um carrinho! Um carrinho! Escada! Ui! Está aqui uma escada! Malhota! Está aqui uma escada! Fiz! Traz para aqui! Ora! Prima! Ok! E tal! E não sei quantos! E tal! E o Camandro! Está-se bem! Está bem forçado! Traga a escada! E tal! Deve ser para aqui! Está-se mesmo a ver! Aí está! Primeiras senhoras! Ladies first! Senhora! Deve estar a pensar noutra pessoa! É tudo relativo! Vá! Primeiras badalhocas! Vamos ligar a lanterna! Que é para vê-la bem! Aqui por baixo! Eu vou-te só seguir chaval! Não sei nada! Porque sabe que eu vinha! Não sei nada! Estarou bem dele! Espera-te! Robert! Tem nossas armas! Que malandro que o Robert tem! Espera! Espós! Tch! Facile-me! Que legal isso! Ui! Pois é! Está aqui um pivete qualquer! Olha lá! E na pá! De onde é que vieram todos? Bem! Estava vazio da última vez! Estão a sair de alguma coisa! Fique atento! Ali está ocupado! O cadáver é recente! Este deduz seja mesmo morte! Ui! Que é isto? Phoenix! Bora miúda! Vamos passar por aqui! Vamos sim senhora! Arranca a lança! O que da fuck! O teto está a cair de podre! Tem que cuidar! Vivo! Ora! Passar-lhe assim de Phinex! Calma! Porra! Cuidado! Ajuda-me! É! Não sei se te voas dar a chaval! Antes de mais... Não me quero transformar! Não! O que queres fazer? Não te transformas assim! Está bem? Hehehehe! Hehehehe! Bem pessoal! Se queremos ficar por aqui! Para a semana teremos então mais um vídeo desta bela ser aqui do canal! Espero que tenham curtido este episódio! Deixem os vossos comentários aqui no Youtube! Façam a barra Youtube... Barra Youtube! Youtube barra CCCobi! Procure-me também no Facebook e no Twitter! Basta procurar CCCobi! Lá estarei! Deixem os vossos comentários! As vossas sugestões para vídeos! Terei todo o prazer em responder! Partirem também este e os outros vídeos nas vossas redes sociais com os vossos amigos! E daqui é tudo! CCCobi! CCCobi!